Música Algum atraso aí, mas a gente tem tempo ainda Então, dando as fotos lindas aí pra vocês Podendo comparecer às minhas vencer de hoje Bem rapidamente, né, a gente está trazendo esse evento com muita satisfação aí da São Roque, eu sou chefe da divisão de desenvolvimento rural aqui da Prefeitura São Roque, a gente tem uma parceria com a área regional por estar fazendo uso do espaço que é do Governo do Estado, a área regional de São Roque E aí, mediante essas necessidades que o município tem de reconhecer como um município que também tem área rural e precisa aprender a conservar o solo e as águas a gente trouxe essa oficina, né, que o professor Dr. Afonso Peixe Filho vem fazendo pra tudo que é campo, ele tem rodinha no pé e a gente conseguiu conquistar um espacinho aí pra trazer ele pra São Roque Então é isso, desejo a todos uma boa oficina Bom, bom dia a todos Bom dia Agradecerem a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o seguinte quando a gente vai fazer uma oficina a ideia de oficina, do evento de oficina é a mesma ideia do você levar o seu carro pra oficina você leva o seu carro pra oficina pra quê? pra alinhar, pra consertar, né, pra regular Então, o evento de oficina, ele serve justamente pra gente fazer uma, vamos dizer, um alinhamento conceitual Então, vem uma têmpera teórica, né, que eu trago pra vocês eu sou um pesquisador, não sou prático, eu sou teórico, né e aí faz uma têmpera com o entendimento que vocês têm e a proposta que a gente tem Então, ela normalmente, ela trabalha, a oficina vai, você tem duas etapas uma etapa, uma base teórica, né, pra gente poder discutir e depois vem uma má parte prática e é assim que nós vamos fazer Então, eu vou tentar avançar aqui porque o conteúdo programático é grande porque essa história de revitalizar é tão complicado eu comecei a estudar isso e cada dia mais mas aparece informações e cada vez mais a gente vai fazendo uma leitura diferente do que acontece E aqui, não vai ser, nós vamos sair pra dar uma volta e nós vamos juntos descobrir um monte de coisa que teoricamente não estava visível, né, pra gente por conta que não tinha uma base conceitual não tinha uma, a gente sabe, mas não estava organizado Então, a ideia básica é essa Isso aí é o centro de engenharia, né, e automação, é onde eu trabalho, né Então, na verdade, sempre é um laboratório e a minha vida inteira eu estudei esse espaço e parte do que eu vou falar pra vocês foi muito de estudar esse local, né O centro de engenharia e automação do Instituto Agronômico O Instituto Agronômico Campinas, ele tem cinco centros fora de Campinas, né Tem o centro de sergueira e de sábios, lá em Bucuranga Tem o centro de cana, que é em Ribeirão Preto, lá lá no show Tem o centro de citricultura, que é em Bordeirópolis Tem o centro de fruta, que é em Jundiaí e o centro de engenharia que é aqui também E tem as estações experimentais e as novidades Aqui também foi, ainda era o Instituto, não, Rá, né Foi uma estação experimental do Instituto Agronômico, né Bom, e a ideia básica, Roberto, essa é a fotografia lá do Santiago O meu amigo nosso que nós estávamos conversando Eu falei pra que ia mostrar uma fotografia Isso é uma propriedade agrícola lá em Extrema Onde eu também fiz um estudo de requalificação Então quando a gente trabalha esse conceito de requalificação Partindo do princípio de que Nós dentro de uma visão até reducionista do que significa uma agricultura e ambiente A gente ocupou e usou o espaço Então a ocupação do espaço é quando a gente recorta Então eu substituí as paisagens naturais por paisagens cultivadas E fui inserindo as coisas dentro Então eu peguei uma bacia geográfica, por exemplo E recortei ela em propriedades agrícolas E a propriedade agrícola eu recortei em talhões E aí eu fui quebrando uma coisa que era única, uniforme, né E fui inserindo variações e relações com o ambiente Uma diferente da outra Então, na verdade, ficou um ambiente de Babel, né Ficou uma manjunca E totalmente dependente da cabeça nossa, né Então quando a natureza tinha a natureza Nós tínhamos o dedo de Deus A mão de Deus cuidando da natureza E aí quando nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas Nós colocamos o dedo podre do homem Então, e aí começou a criar o que eu vou chamar aí de metamorfose É, conservação Então, a requalificação, ela vai estar longe A oficina vai estar muito focada Em entender esse conceito aplicado nas propriedades agrícolas, né Bom, aí tem alguns conceitos fundamentais Para a gente poder trabalhar E como eu sou muito focado em solo, né Eu acho que assim, é muito importante O solo não é a única coisa que tem na agricultura, hein Então isso é um ponto importante A gente sempre fica levando É fundamental, mas não é A gente não pode mais ver solo Não pode ver a propriedade só com solo Os sistemas produtivos só com solo Não tem isso Então, conservar solo Quando a gente fala em conservação de solo Nós estamos falando de conservar o solo produtivo O solo que o agricultor transformou Ele tirou um solo ecossistêmico Daquele local, daquela fitofisionomia Daquela formação geológica E inseriu o calcário Fecheu, tirou E começou a produzir um perfil para ele produzir Então quando fala conservar solo É conservação de toda a ação que o homem fez Para produzir bem Então conservar a capacidade produtiva do solo Não significa conservar a degradação do solo Então esse é outro ponto importante E a gente confunde, às vezes, a conservação do solo Com práticas Conservações são práticas de controle de erosão Então, inclusive na escola A gente misturou um pouco isso E a gente trata isso com vocês E hoje, dentro de uma visão conservacionista Há uma separação Conservar solo significa conservar os solos produtivos Solos que estão ativos, solos produtivos Não deixar degradar E controle de erosão Significa controlar processos erosivos Processos de integração Então são duas coisas diferentes E que se juntam Mas é muito importante Então, quando fala controle de erosão Porque eu admito que nós temos processo erosivo Então eu preciso parar aquele processo E aí tem várias técnicas para isso Aí uma coisa importante Dentro do contexto da revitalização É o conceito da genes erosiva Gênesis, a palavra gênesis significa Como surgiu, a origem Então, toda vez que a gente estiver dentro da propriedade agrícola Uma coisa importante Então onde surgiu a erosão da propriedade? Por que ela existe aqui dentro? Então, quais são os elementos que compõem um escorrimento? Quando a gente for na estrada aqui, em qualquer lugar Tem um processo de erosão De onde que veio? O que que significa? Por que que? De onde chegou? Isso é muito importante dentro desse conflito Porque o processo erosivo Ele é uma resultante De alguns anos de degradação Então ele é uma explosão Vamos dizer assim, em um determinado momento É que junta uma fragilização do solo, do ambiente Com uma precipitação Com uma topografia Com um momento E aí ele rompe o solo Escolhe e deposita São os três pontos De quando a gente entender erosão O rompimento O escorrimento E a deposição Tudo isso é erosão Não é só o risco Que você olha lá Então a gênese erosiva É uma coisa importante Então eu pergunto Qual a origem Do processo erosivo Aqui na estação? De onde surgiu? Por que? Aí entra o conceito De dinâmica erosiva Por que dinâmica erosiva? Porque nós temos vários tipos de erosão Ocorrendo no nosso tempo E várias situações Que nós vamos criando Dentro da propriedade agrícola Que vai se expressando Como um processo erosivo Então isso é uma coisa importante também Entender a diferença Entre gênese erosiva e dinâmica E depois Tem um conceito importante Que é chamado ciclos erosivos Por que ciclos erosivos? Porque a erosão Se sobrepõe a algo Uma sobrepõe a outra É uma sobreposição De degradação Ao longo do tempo Que nós vamos construindo isso E aí Isso vai crescendo 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 De tal forma Que A gente começa a ter Entendimento Dos processos erosivos Por exemplo O que significa Erosão na primavera No verão Ou no inverno Por exemplo O que significa Um ciclo erosivo A cada cinco anos Quatro anos Então eu arrumo uma estrada E depois de três Quatro anos Ela começa Então são ciclos erosivos E a gente tem que entender isso Então esses cinco conceitos Eles são fundamentais Para a gente poder entender Um pouco A revitalização Dos ambientes Principalmente Do solo Quais são os fundamentos? Então é uma coisa importante A ocupação de áreas agrícolas Que é a agropecuária Impacta Eu vou sentar aqui Para proteger o meu O meu joelho Porque ele sofre De uma imensa pança Inútil De umas peças E de uma bunda E também A marca branca E se eu não proteger ele Ele vai ter que fazer Uma repodificação Para a gente Então você está aqui Um pouquinho Então a ocupação De áreas agrícolas Impacta Lenta e progressivamente É muito importante A gente entender isso Toda atividade Agrícola Impacta Toda atividade Agrícola Impacta Lenta E progressiva Então Aí eu falo Quantos anos Tem essa estação? 96 96 anos De integratação Ok? Com maior Ou menor Intensidade Então a gente Não pode Se deixar De enganar Pelo que A gente está vendo Então Tem uma Uma coisa importante Que é A ilusão Da constatação Então você vê A alcoar coberta Você vê O rio do bonito Você vê Uma propriedade Uma beleza cênica Só que ela está Sofrendo No processo De integratação Ok? Então é muito importante Isso porque Isso a gente começa A admitir Que essa substituição Que nós fizemos De paisagens naturais Para paisagens motivadas Ela está em movimento Ela está Ela está Ela está Sofrendo A nossa presença lá Porque Se Nós não tivéssemos lá A natureza Retomar Um pouco De volta E vai retomar Então isso é uma coisa Importante Da gente Entender isso Esse impacto Lento e progressivo Aí entra o manejo De diminuir A água e a radiação solar Não são somente Dadas A gente está acostumado com isso Quando você não entende A relação Com a água Ela põe E ela Destrói E a mesma coisa Com a radiação solar Ela é extremamente importante Para a flotosíntese Ela é extremamente importante Para a nossa vida As vitaminas Para o nosso corpo Tudo Mas fica Fica pelado Ali no meio Depois No solão Você vai ver O que vai acontecer Então Isso é uma coisa importante Porque A inserção Da radiação solar Dentro Da atividade agrícola Além dela trazer A flotosíntese Ela traz muito A degradação Então é muito importante E essa leva também A um entendimento Da exposição Do solo Às chuvas E a exposição Do solo À radiação solar São duas formas De degradação Muito forte A degradação É uma herança De uma agricultura Centrada em produto Então eu pergunto Bertola O que você produz? Pouro da fuga Pouro da fuga Opa Você é produtor De cana De soja De hortaliça E de ambientes degradados Ou de ambientes produtivos A arte de agricultar Não passa Só em produzir produtos Mas sim Produzir ambientes E isso Que é uma coisa importante Dentro da agricultura moderna O agricultor Que agriculta Produz ambientes Produtivos Ambientes produtivos Qualquer Coisa que eu coloco lá A gente vai produzir Então A produção Como a gente Aprendeu Ela é Que tem um viés É econômico Alguém tem que pagar a conta É uma estratégia econômica Para pagar a conta Da arte de agricultar Mas a arte de agricultar É produzir ambientes produtivos Não ambientes degradados E como nós fomos Reduzirmos a visão Da agricultura Numa visão Simplista De produto Eu passei a produzir milho Passei a produzir feijão Alface E na verdade O que você quer Produzir alface De andeiras degradadas Ou ambientes produtivos O que você quer Com a tua propriedade Melhorar A capacidade produtiva E ter a certeza Que daqui a 10 anos Ela está melhor Do que hoje Ou admitir Que as terras Ficam cansadas Como nós admitimos No passado É muito importante isso Porque senão A gente Se lute Dentro De um Arcaboço Tecnológico De um Arcaboço De uma Agricultura Muito Principalmente De uma agricultura Que tenha Um viés Eminentemente Econômico Então Desenvolvimento Em escala econômica Hoje Nós temos duas Economias Muito importantes No movimento Ambientalista Que é a economia Ecológica E a economia Ambiental Então Isso é uma coisa Importante Que nós vamos Ter que aprender Porque A economia Não é só Monetária Ou não é Só Então Precisa entender Essa questão De como Promover o desenvolvimento Em escala humana E em escala Ecológica E em escala Ambiental Que é o que nos toca A construção Genente produtiva É complexa E integra Vários fatores É uma coisa Que eu vou Tratar com vocês Sobre isso Então A importância Disso Então O que que traz Não É Não é Simples Nós não podemos Tender A fazer uma agricultura Focada Na simplificação Do meio Então Todas as vezes Que a gente fez isso A gente sofre Então Olha lá Os conservacionistas É um movimento Político Ambiental E social Que se interessa Pela conservação Da natureza Um ponto Crucial Na agricultura Conservacionista O agricultura Conservacionista Está preocupado Com quem? Com a natureza A natureza produtiva A natureza Do espaço Do lugar Onde você está A intervenção Que nós fazemos Sem Agredir a natureza Sem Você tem Apesar De fazer Mas é muito importante Então isso Ordeia Os ambientes Produtivos Então Isso Ordeia Então é muito importante Inclui Interesses relacionados Com pesca Gestão da vida Silvestre A água Conservação Do solo E áreas Água Silvestre Conservacionismo Contemporâneo Dá ênfase Nas questões De uso sustentável Nos recursos naturais Solo Água Luz Biodiversidade Na preservação Da diversidade biológica E outro ponto importante Nós temos um meio físico E nós temos uma diversidade biológica Atuando lá dentro Então preservar essa diversidade biológica É fundamental Porque todas as vezes Que nós não levamos isso em consideração Nós levamos A perda Da capacidade produtiva Em função da perda Das comunidades biológicas Ou da biologia do solo O instrumento preferencial É a área protegida Isso é um outro ponto Fundamental Na conservação de rio Ou seja Entender Que as áreas protegidas Elas são como se Fossem ilhas de biodiversidade Como se fossem não Elas são dentro da propriedade Então dentro A área protegida Dentro da propriedade Qual é? A área de PP A área de reserva legal E as FPPN Por que é importante focar isso? Por que tem que trabalhar Efetivamente em cima disso? Porque é ali que tem Toda a fonte Da natureza do local Ali que hoje Com o movimento Dos biológicos Nós não aprendemos Lá no matinho Pegar Aí não pega lá o fungo Põe no arroz Onde você vai achar? Isso Só vai achar isso Nos fragmentos Então Nós passamos Ainda está De um verdadeiro saque Da biodiversidade Da propriedade Então a gente Sempre olhou O código forestal Sempre olhou As áreas Sempre como um Impecilho E na primeira oportunidade Que a gente tem De saquear As áreas protegidas Nós fazemos Nós tiramos Cabo de enxado Nós tiramos Madeira boa Nós não ligamos O fogo Então o conservacionismo Ele vai trabalhar Então as propriedades Agrícolas do futuro Dentro de um movimento Conservacionista Qual que é o grande Indicador dela? O grande indicador É um progressivo Recuperação das áreas protegidas Entender, por exemplo O enriquecimento É fundamental Olha, eu vim de Jundiaí Para cá Ontem a noite Em nenhum momento Em nenhum momento Bateu um inseto No 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 Paraná Eu dormi No hotel Com tudo aberto Eu tenho problema De ciocicite Então Não uso Ar-condicionado Então eu abri tudo Estou tudo aberto Não veio um Da melhor Na verdade Vocês estão aonde Salvar Qual que é o futuro De São Roque Desse jeito? Eu vou falar Para vocês Fazer uma Uma profecia Um ambiente Horrível Ok? Nós estamos construindo Uma cidade Horrível Jundiaí São Paulo Está perdendo Perdendo Quando está Uma perda Principalmente Dos insetos E ele tem Uma relação Militimada O que está acontecendo? Aqui Será que Não está tendo Um movimento Horrível Para nós? Como vai ser O futuro Ambiental Das nossas Crianças? Porque Não podemos Delegar o futuro Para as crianças Não é? Tem um ponto Importante Dentro dessa questão Da educação ambiental Que é o grande desafio Nosso Para a agricultura Educação ambiental De adultos Não ficar fazendo Educação ambiental Para as crianças Educação ambiental Para as crianças Quem faz É o professor Nós temos Que trabalhar Para a agricultura Educação ambiental Por quê? Porque nós não podemos Ter o ego Futuro Que nós estamos Construindo Para as crianças Então isso é um ponto Fundamental No plano De desenvolvimento Da agricultura local No plano Da política De desenvolvimento Da agricultura local Nós pegamos O território De São Roque E a gente Compartimentou ele E fragmentou Cada vez mais Então O que eram As propriedades maiores Foram ficando menores E as menores Foram ficando mais menores Então hoje Nós temos Uma agricultura De micro De pequenas propriedades E agricultores Cada vez mais Quando você está Na micro De pequenas propriedades Você precisa De culturas De múltiplas Funcionalidades Bom Já viu Pobre ganhar dinheiro Com feijão Com milho Com arroz Ele precisa comer Mas se sente Se pôr Plantar feijão Com milho Não ganha dinheiro Não tem renda Entendeu? E a pequena propriedade Se ela seguir Esse modelo De que nós aprendemos De agricultura Não ganha dinheiro Aí fala Ah A propriedade É um povo E não ganha dinheiro Porque tem um descompasso Entre a fragmentação Do território Da forma Que está fazendo E o tipo De agricultura Que está fazendo Então isso é um ponto Importante Dentro de uma política De desenvolvimento No qual Nós todos Estamos Inseridos Eu falo isso Até uns trabalhos De agricultura Urbana Periurbana Dentro da Principalmente Das regiões Metropolitanas Então A gente precisa Entender isso A requalificação O que significa A palavra Requalificar Primeiro É tornar Qualificar E qualificar De novo Por que Qualificar E qualificar De novo Porque em determinado Momento Nós temos Um máximo Da qualidade Que a gente queria Para o espaço A minha Qualidade Eu arrumei A propriedade Do meu jeito Eu fui fazendo Do meu jeito Então tem uma qualidade Mas essa qualidade É a qualidade Do Afonso Do Tivele Do Bertolo Será que A nossa qualidade Está harmoniosa Com a qualidade Ambiental Que precisa Então A requalificação Eu passo O entendimento De trazer Uma outra Forma Vida Que harmoniza A qualidade Que eu preciso Da minha casa Da minha estrada Da minha Forma De segurança Com O entendimento Da vida E da conservação Da vida Dentro do Ponto Fazer Então A requalificação Fazer uma intervenção Geralmente Através de ovos Não alterar Ou melhorar Então Ou senão Eu vou trabalhar Bem nisso Então como é Que eu faço Um planejamento De Requalificação Do espaço Partindo do princípio Que todo espaço Precisa se requalificar Continuamente Com leituras Contínuas De cenários Para a gente Poder inserir A variável Conservacionista Dentro Do espaço Requalificação Conservacionista É uma intervenção Para melhorar As condições Produtivas E aumentar A qualidade Protetiva De uma maneira Geral da vida Qualidade Protetiva Do que? Da vida A capacidade Produtiva Das áreas Está totalmente Dependente Da biodiversidade Totalmente Dependente Da vida Não é possível Uma propriedade Amém Sem vida Isso é uma coisa Importante Por que? Porque nós Tendemos a fazer Isso aqui Figuei essa sala Nós somos Tão primitivos Que isso aqui Ainda é uma Caverninha Moderna Com luz Mas na verdade Nós precisamos Se proteger Nós somos Primitivos Somos Homens da caverna Uma visão Totalmente Descompassada Com o que é a natureza Você pegar um índio Um índio Tem um cheiro Muito mais Um índio Que nós A natureza Ele é uma Especial Mata Na mata Não precisa Destruir a mata Para viver Não precisa Nem de Fazer concreto Não existe Isso no vocabulário Dele Enquanto nós Temos que imitar A caverna Dura Resistente Fazer todas essas coisas Aí Opa Bom Quais são as dimensões Da requalificação Para os Estados Unidos Então é muito importante A gente estar entendendo Que nós vamos sair Do solo E vamos caminhar Então para cenários Para vertentes Paisagens Espaços Proprietários E para cidades Hidrográficas Então já começa A entender O seguinte Que a requalificação Ela tem um viés De território Que território Que isso? O território natural Então eu pergunto Quantas bacias Hidrográficas Tem São Roque? Certo? Então nós temos Aquelas classificações Tem hierarquização De bacias Primeira, segunda, terceira Quarta ordem Uma bacia de primeira ordem É uma nascente Um rejuviado E aquele território No entorno Daquela nascente Vou mostrar isso Quando junta Uma bacia de primeira ordem Quanto a bacia de segunda ordem Primeira ordem Quanto a outra de primeira ordem Dá uma bacia de segunda ordem Quando junta Duas de segunda ordem Dá bacia de terceira ordem E a gente vai fazer Um planejamento assim Então Hoje A sugestão Para os municípios É que façam Entender o seu território Com bacias de terceira ordem Aí vamos dizer assim Que nós temos Dentro do Rio de São Roque Nós temos Dez bacias De terceira ordem Para a gente poder Fazer o planejamento Territorial E as pessoas Que estão dentro Dessas bacias São os povos da bacia Como é que chama Esse ribeirão Que passa Do lado do hotel Do Aracaí Bom Aracaí Os povos do Aracaí Certo Os povos do Aracaí Por que Tem que entender isso Porque Há uma Insocialidade Entre A conservação Entre a água A bacia Com o homem Não existe Não é Não se fala mais Aracaí Sem as pessoas Que estão lá Estudando lá dentro É insuciável Esse ribeirão Tem a cara Dos povos do Aracaí Entendeu? Tudo que Isso que é O entendimento Então A gente vai começar A entender A oportunidade Primária Onde eu estou O mundo Imediato Que é o solo Onde eu estou pisando É entender Como que é o trabalho Lá Para cenários Os cenários É igual a novela Então tem lá O cenário de novela Tem lá O mocinho O camininho Aqui lá Toda vez que tem Elas estão se beijando Então tem aquele Cômico Outro Do pilantra Então o cenário Tem Elementos De cena Tem Atores Tem Invento Então quando você Pegar A propriedade Abrígula Você começa A entender Ela inserida Na paisagem E ela tem Cenários Produtivos Então tem Os vizentos De São Roque E quais são Os principais Cenários De vizentos Aqui Quando você Vai ver São coisas Diferentes A mesma Variedade De uva Com o mesmo Vê Só que Tem um cenário Diferente Então A gente vai Começando a entender O solo Inserida Naquele cenário De análise E os cenários Eles são compostos Por vertentes As encostas Também vou explicar Isso Então Então Talvez Você vai ter Um cenário Com duas Três Quatro Cosas Então Quebra O cenário Para trabalhar Nessa questão Da vertente E também O agilidade E os solos Para ajudar muito A trabalhar E dentro das paisagens São os espaços O espaço Da uva O espaço Da peça da junca O espaço Do tratamento O espaço Das hortaliças Cada um deles Com tudo para trás Dentro das Os espaços Formam as propriedades E as bacias hidrográficas Que são formadas Por propriedade Então quando eu perguntar Assim A bacia do O que que é A bacia do Aracarim O que que é A bacia do Aracarim Fala assim Para mim Um conjunto De propriedades É Nós pegamos A bacia E substitui Não era Por tecido urbano Com tecido rural E o que que nós fizemos No tecido rural Nós reportamos Em propriedade agrícola E o tecido urbano Em terrenos Transformando Áreas Em quarteirões Quarteirões De terreno Terreno Em teto E teto Tem consumidores Estou atrapalhado O que eu estou falando Não Tá Então é muito importante Porque Quando eu estou trabalhando Ali Nós vamos subir Nós vamos trabalhar Esse perfil Esse barranco Quando eu for trabalhar A reparticação da pílula Nós Tem uma relação Com a bacia do gráfio Que é a expressão energética Da natureza Nós, por exemplo Todo lugar Essa Esse prédio Onde nós estamos Faz parte Do nosso E é geográfico E a gente tem Que ter lixo Qual a posição nossa Nós estamos Nas cabeceiras Da bacia Nós estamos No meio Nós estamos Na pós Onde que Qual é a posição nossa Onde nós estamos O que que significa O escorrimento Especial Dessa estrada Para o rio Qual é o produto Aqui Negativo Ou positivo Relacionado Com a bacia Então São essas coisas Importantes Que a gente tem Que trabalhar Dentro de uma base Conceitual Aí Essa é Uma característica Clássica De uma bacia De primeira ordem Então Ela tem aí No passado Correu água Aqui É um treto Se é feliz Para essa luz Aqui É aqui Isso Acho que vai de baixo Não Para de cima Vamos ficar mais Tem Dura 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 Então Mostrando Como é que O sol Em determinado Momento Ele Sofreu Um processo Ele é Vulnerável As áreas Sempre quando Nós estamos Trabalhando As questões Relacionadas Com os ambientes E as propriedades Da língua Nós temos Dois conceitos Também Muito importantes Que eu não vou Esquecer Vulnerabilidade E fragilidade Então Vulnerabilidade É Natural Então É vulnerável À chuvas Torrenciais É vulnerável Dura É Vulnerável À vida Quando ele Estava Na faculdade Ele fazia Festa Do cabelo Aí Não é Gente Ele Terminava O momento Na madrugada Ficava Peladão Lá Aí Voltava Lá Para casa Cheio de gripe Aí A vovó Dava Lá Um tratamento Eficaz De 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 Labrião Com Os abacaxi De Abacaxi Abacaxi E Ele Ficava Bom Acabou Ele cortava Para a Gandaya E Aí Pegava A gripe De Novo Por quê? Porque ele Vulnerável E Aí Se fragilizava Na Gandaya Pegava A gripe E Já falava Viu O tratamento Da vovó Resportava Então Essa é Uma expressão Essa foto Emplemática Da E Isso é Uma coisa Importante Da gente Entender Como Estudar Esse Tipo De De Situação Como Expressa A Fragilidade Então Olha lá Uma bacia De primeira Ordem Nós Temos Assim Chamados Três Ambientes Muito Importantes Sempre Nós Vamos Putar A Pagilidade Rico Está Em algum De Esse daqui Os Ambientes Eluviais São Ambientes De Topo Onde São Os Ambientes Da Bacia A Morte Alta Da Bacia Eluvial Por quê? É O Processo Eluvionamento Eluvionamento A Água Descendo Na Vertical Ela Lavando O Perfil Então Esses Ambientes São Ambientes De Alta Recarga Então É Muito Importante Entender Isso Por quê? Porque Essas Águias São Fundamentais Para Recarga Dos Atlífios Elas São Fundamentais Para A Vida Das Nascentes Os Ambientes Coluviais São Ambientes De Meia Costa É Onde Tem A Maior Energia Então Se Tiver Água Descendo Lá De Cima O Que Vai Acontecer No Colúvio Vai Dar O Problema De Região E Os Ambientes Aluviais São Ambientes De Pá Que Recebem Todo O Sentimento Então Esses São Pontos Importantes Porque Quando Você Começa Analisar Uma Paesagem Como Essa Você Está Vendo Que Os Problemas Começaram Lá Na Cabecena Esses Escorrimentos Que Tem Aqui Tudo São Produtos De Um Manejo Que Não Entendeu A Natureza Então Eu Não Deixei Ocorrer Mais O Renovamento Mais Sim Então O Excesso De Água Começou Desde Lá De Cima Até Baixo Então Esses São Pontos Importantes Dentro Da Requalificar Entender Onde Você Está Porque A Primeira Coisa Que Tem Que Tem Uma Regra Básica Quando A 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 Topo Fica No Topo Então Nós Vamos Ver Aqui Esse Problema Que Vocês Têm Aqui Nessa Escada Que Tem Que Colocar Tudo Esse Cascalho Qual A Origem Dele Qual A Gênese Dele Você Vai Ver Que Está No Topo Então A Água De Topo Vai Ficar No Topo Nós Vamos Ter Que Requalificar O Topo Por Que Eu Não Posso Ter Água Na Natureza Essa Água Não Desce Ela Demorou Milhões De Anos Ele Foi Fazer Um Relevo Agora Está Praticamente Estabilizado O Relevo No Dia De Hoje Está Mudando Só Vai Mudar Com Atividade Antrópica E Aí Esses Ambientes Aqui Esses Ambientes Eles Tem Já Começa Uma Técnica Muito Simples Que A gente Faz Junto Com O agricultor Que É A Chamada Análise De Evidências Então O que Eu Estou Vendo Lá Já Começa Aprender A Anotar O que Eu Estou Vendo Lá No Topo O que Estou Vendo Embaixo Então As Chamadas Análise De Evidências Um Dia Eu Veio Aqui Para Fazer Um Sino Específico De Análise Evidências Aprender A Fazer Isso Todo Agricultor Tem Que Aprender A Fazer Análise Evidências Por Que Automaticamente Ele Vai Dar Análise Consequência Então Ele Vai Entender Quais As Consequências Da Ocupação E Uso Das Terras Da Forma Que Ele Está Trabalhando Da Tomada Decisão Dele Então Isso São Pontos Cruciais E Aí Já Começa A Entender O Plano De Requalificação Você Já Tem Uma Coisa Básica Mas Começa A Entender Essas Questões E Aí Saem As Diretrizes Gerais Do Manejo Os Ambientes Anubiais Colubiais Anubiais Às Vezes A Propriedade Agrícola Nossa Ela Está Num Pedaço Só Só Está No Topo Só Está No Meio Está Lá Embaixo Mas Nós Precisamos Entender O Todo Para Poder Fazer A Requalificação Então Essas Coisas São Importantes E Isso Vai Nos Trazer Também Eu Estou Acelerando Um Pouco Para A gente Poder Avançar Um pouco Mais O Que A gente Chama De Análise Dinâmica De Ocupação E Uso das Propriedades Então O Que Nós Vamos Ter Que Buscar As Respostas De Ocupação E Uso Como A A Responde Ecologicamente Quais São As Respostas Ecológicas Que Essa Estação Experimental Traz Como Ela Responde A Ocupação Dela Quais São As Respostas Elusivas Como Ocorre A Ilusão Aqui Que Tipo De Ilusão A Onde Que Está Ocorrendo Quais São As Respostas Hidrológicas Como É A Relação Da Água Com O Terreno Então A Hidrologia É Uma Relação Entre A Chuva A Evaporação Ou A Água Então Como Responde E Quais São As Respostas Produtivas Por Que A Resposta Produtiva É Importante Porque Senão A Gente Tem Um Custo Altíssimo E Hoje Nós Temos Um Problema Crônico De Entender Produtividade Nós Temos Nós Na Agricultura Nós Tivemos Um Indicador Que A gente Chama Indicador Falso Indicador Falso É Sacos Por hectare Tomeladas Por hectare É É Arroba Por hectare São Indicadores Falsos Por Que Indicador Falso Porque Ele Não Segue A Origem E O Significado Da Palavra Produtividade A Palavra Produtividade É Uma Relação Íntima Entre O Ambiente Entre A Tecnologia E A Renda Então Quando Você For Ver Como Defina Produtividade Primeiro Defina Como Uma Relação Entre O Ambiente Que Você Usa E A Renda Então Nós Fizemos Aqui Em Porto Feliz Um Ensai De Agricultura De Baixo Usos De Insumos Onde Estava Só Com Qualidade Operacional Agricultura Com Baixo Insumos Compagando Com Agricultura Com Alto Então Trabalhando Com milho Deu Lá Tinha dois Ensaios Deu Duzentos Sacos De Milho Com Custo De 180 E No Ensaios Só Eu Só Queria Seis Espigas Na Colheira Só Preocupei Em Ter Seis Espigas De Milho Na Colheira Sem Saco Retalho Só Isso Só Com Custo De Vinte Então Com Seis Sacos Sobrou Oitenta Sacos Com Duzentos Sacos Sobrou Vinte Sacos O que Vocês Teriam Então Não A Gratura Brasileira Hoje Nós Temos Um Problema Crônico 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 Que É O Aumento Da Produtividade Comprometer A Renda Então Isso É Um Ponto Crucial De Entender Produtividade Então Quando Eu Trabalho Quilos De Uva Ou Litros De Vinho E Eu Não Entendo A Produtividade Disso Corre O Risco De Eu Diminuir A Renda E Aí Quando Mexe No Mercado Exclui Quebra Então Brasil É Um País Campeão De Agricultores Quebrados É A Agricultura Que Mais Produz Agricultores Excluídos Aqui Daqui Não Conhece Um Agricultor Que Quebrou Foi Para Ganhar Out Né Depois Estava Pescando Aí Você Pegou Um Dourado Está Muito Cansado É Isso Aqui É Muito Importante Desenvolver Capacidade De Buscar As Respostas Para os Sítios Então É Da Letra E O que Está Respondendo Para Então É Muito Importante E Aí As Propriedades Agrícolas Elas São A Metodologia Que A Recavalha Vai Dividir Elas Em Seis Grandizados Todas As Propriedades Agrícolas São Divididas Em Áreas Então Para A gente Poder Fazer A Requalificação Eu Quebrei Elas Em Áreas Grindeiras Que São As Áreas De Divisa E As Áreas Do Lado Das Estradas Então Tudo Área Áreas Lindeiras Que Elas São Importantes Porque Elas Tem Um Tipo De Atuação As Áreas De Proteção Como Elas São As Áreas De APP E As Reserva Legal As Áreas Construídas O Que Significa Construção Onde Elas Estão Como Elas Influenciam As Áreas As Áreas De Locom São As Estradas Cabinhos Carregadores E A Sessos As Áreas Produtivas E As Áreas Úmidas São As Vargas E São Os Larros Que São Os Rios Que Nós Temos Trabalhar Então Toda Propriedade Área São Seis Áreas Então Dentro Da Reparificação Eu começo A entender A minha Propriedade Dividida Em Seis Áreas E Ali Que Eu Vou Buscar As Respostas Para Cada Área Daquela Como Ela Está Se Comportando E Aí Eu Vou Fazer O Analis De Evidências E Consequências E É Coisas Simples Não Estou Pedindo Para Vocês Estou Pedindo Organizar A Interpretação Que Vocês Têm Da Onde Vocês Estão Aí Quais São Os Eixos Da Requalificação Conservacionista Então Hoje Nós Favamos Com Quatro Eixos Importantes Que É Fundamental A Gente Entender Primeiro A Radiação Solar O Que Que Significa A A A A Luz O Que Significa Entender A Propriedade Agrícola A A Incidência Solar Então Isso Porque Lembra Que Eu Falei Que A Água Ou O Sol Não São Sodágrimas Se Eu Não A A A A Banejar Isso Eu Não Consigo Ter Um Superávit Então Normalmente O Que Acontece Com As Propriedades Agrícolas Que Degradam Ela Produz Menos Energia Gasta Mais Do Que Conduz Porque Ela Em Determinados Momentos Nos Cenários Lá Nós Temos Números Cenários De Aproveitamento Energético E A Radiação Solar Passa A Incidir De Uma Forma Negativa Dentro Da Propriedade Ou Se Esterilizando Secando Não Fazendo Fotocins Acho Não Problema Crônico Disso Aí De Origem Nesse Canteão Então O Banejo Chegou Atrasado Vou Contar Para Sua Mãe Chegou Atrasado Na Estava Na Vida Estava Na Vida Estava O que Aconteceu Para O Marissa Não Sei Viu Parece que Ele está Crescendo Então Radiação Solar É Uma coisa Importante Porque Não Estava Na Pauta Você Entendeu Não Então Radiação Solar Não Estava Na Pauta Vida Você Teve Uma Aula De Radiação Solar Apon! Se Nós Não tivermos Como Não Vamos falar Isso Para Objetor Faz Isso Só De Uma Forma Meio Simplista E Não Potencialista Você Não Coloca Uma nova Mas Extremamente Importante Que É A E A E Relacionada Com O Ecossistema Local Quando Nós Substituímos As Paisagens Naturais por paisagens cultivadas nós não substituímos o ecossistema ele continua lá ele só tirou a cobertura a cobertura tanto vegetal como animal e aquela atividade natural passou a ser uma atividade agrícola o agroecossistema e aí as relações da água estão muito íntimas com o tipo de solo, com o tipo de relevo com o clima daquele local então a gente não pode generalizar isso porque senão nós temos muitos problemas né aí outro ponto importante é a questão do balanço nutricional o que que significa nutrientes e não é só NPK aí quando o doutor tiver que vem dar uma aula pra nós tem que fazer isso de manejo de nutrientes não é isso? que muito importante a gente entender isso porque não é só aporte tecnológico manejo de nutrientes não é aporte tecnológico não é colocar adubo é uma ciência é o manejo é o entendimento de como trabalhar essas questões então isso é fundamental dentro da requalificação e por fim modernamente está o carbono o carbono é uma estratégia da natureza é uma bomba energética natural a natureza foi se adaptando a captar carbono e armazenar lá por quê? porque nós somos carbono então e aí o que nós inserimos? eu não falei pra vocês que na natureza não existe poeira acho que eu não falei falei pros meninos aqui que estavam conversando não tem poeira porque quem inseriu poeira na natureza foi nós foi o ser humano foi o gordo gordo feio barbudo que que fez poeira a natureza trabalha milhões de anos juntando areia silto e argila agregando só e nós da nossa modelo de agricultura nós inserimos a desagregação então esse é um ponto crucial nisso entender agregação como uma forma ecosistémica e a mesma coisa significada com a gestão do carbono eu vou explicar isso mais pra frente nós inserimos a emissão de carbono a natureza fazia o quê? sequestro e armazenamento aí foi um gordo lá e começou a inventar moda e começou a socar carbono pra tudo quanto é lado de tudo quanto é jeito sendo que a natureza ela fazia o quê? ela tirava o carbono e aproveitava o carbono no solo pra transformar ele em quê? em vida porque a vida faz parte de carbono então entender a gestão do carbono é muito importante dentro desse conceito aí de revitalização então vamos ver lá quais aqui tem um monte de conceito mas isso aqui é uma ação aqui a oficina é pra sensibilizar o ciência pra conscientizar e sensibilizar precisa mudar precisa trabalhar um pouco mais e tem muitas coisas importantes dentro do 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 a requalificação do manejo da radiação solar é a adoção lógica de diferentes possibilidades que o conhecimento traz pra potencializar os ambientes tropicais o ambiente tropical é luz primeiro a ativação pode-se entender o que significa isso? significa que eu vou perguntar pra quem doutor tiver quantos dias essa estação ficou verde certo? num ponto crucial ah ficou 200 dias verde totalmente mesmo então ela tem uma atividade de força simpédia que está altíssima eu pergunto a tua propriedade quantos dias ficou verde? um um sabe né por quê? porque isso não é um indicador nosso é quantos tempos quantos por cento da propriedade ficou verde não é indicador nosso né e hoje um dos pontos cruciais na agricultura conservacionista ou na agricultura moderna os maiores indicadores quanto tem uma propriedade que está verde né isso vai nos ajudar muito a potencializar o que a gente chama né da atividade fotossintética e isso vai nos ajudar oi? é a apresentação que se vai oi? acho que é a apresentação o que aconteceu? apagou lá a posição é eu ele vai ligar sozinho eu só quero que vocês vejam assim quais são os quatro eixos? a aviação solar a gente vai ter o que é? 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 claro isso vamos lembrar sempre esses quatro aí e a cabeça tem que trabalhar nos papos porque é isso que vai cortear a requalificação de manejo e entender as propriedades com base nisso toda a nossa atividade esse é o homem bom então a ativação fotossintese ou seja a gente trabalhando com a qualidade para a verde vai fazer com que a gente tenha a melhoria que a gente chama de um índice de área foliar da propriedade índice de área foliar quanto mais folha tu der ok? então você começa a imaginar que a tua propriedade é como se nós pegássemos a área da tua propriedade e colocássemos as folhinhas verdes e fossem como se fossem um mosaico você vê? nossa senhora o que você imaginar isso? você imagina ela ativa o que acontece isso é que traz a vida é que sequestra tudo o que tem no ambiente então todas as vezes que você tirar verde suprime a possibilidade de melhorar né? então essa melhoria no índice de área foliar é muito importante outro ponto ainda dentro dessa questão é o aumento na duração de área foliar isso aqui é o José da Hortaliça né? hoje a proposta por exemplo não é mais tirar os pêndal fácil é podar colher folhas toda vez que eu rampo fora eu tiro um monte de coisa de lá eu exporto sistema radicular eu exporto e deixo um pedacinho sem trabalhar com a presença então nas hortas o que é a proposta que tem? tesouro você não poda uva não poda esse gordo doido não tem um doido nada a gente tem que aprender a fazer isso principalmente nas hortas pequenas e quando for na horta tirar uma cesta com folhas aí cai folha de alface faz uma salada espetacular porque sei lá arranca tudo e vai embora e entender essas questões para a gente poder prolongar a atividade fotossintética quanto mais melhor isso é importante outro ponto outro ponto importante é a proteção da estabilidade térmica do solo então uma coisa uma coisa fundamental é que na natureza a radiação solar não pode bater no solo toda vez que ela bate direto no solo ela dá uma higienizada então um monte de seres que estão ali não suportam luz então tem os animais criptozoicos que chamam animais criptozoicos são animais que atuam sem a presença de luz então tatuzinho piolho cobra tudo esse povo aí chega e acham os olhos pôr e eu estou lá então aí ele trabalha a importância da cobertura é importante então cobrir por quê? porque no conservacionismo toda vez que você descobre você vai e degrada do que protege então a cobertura do solo é fundamental e dá o que a gente chama de estabilidade térmica se você fosse uma árvorezinha essa menina que veio por último não é que o seu nome? é Laura como? Laura Laura era o nome da minha irmã minha irmã espetacular eu sou apaixonada por isso vou ficar apaixonada por você Laura com esse cabelão loiro assim você poderia ser um IP amarelo pode ser? você gostaria de ser plantado em um ambiente degradado? gostaria de ser plantado lá com um gordo coro e tira tudo para deixar bem limpo e bonito? você gostaria de ter a oscilação da temperatura seguindo ali para onde você estava a casa? entende a estupidez que nós cometemos? então a estabilidade térmica se gravou bem no cobertura mas eu acho que não sei se é isso é o notebook é o notebook é o notebook não está funcionando é o notebook é novo é novo não está funcionando é uma questão de conservação só para a questão não está funcionando é apertação é a falsa constatação isso aí é uma teoria falsa constatação mas temos uma falsa não funcionou funcionou de nada o toquinho é terrível é nada ele é o bonzão da cocada não é bom embaixo eu acho que é maravilhoso chique então a condensão da estabilidade térmica é um ponto crucioso a requalificação porque a gente entender que os terrenos precisam de ficar cobertos a propriedade é bem que a gente precisa trabalhar para cumprir as áreas porque toda a resposta é aquele problema aí entra a utilização da produtividade das plantas por ano por que isso é importante porque a gente paga tecnologia genética hoje nós temos grande parte das plantas eles são plantas melhoradas se você pegar a história do milho o milho é um pedacinho assim e o processo progressivo ele aumenta hoje o milho está desse tamanho assim ó milhão mais picô então e foi todas as plantas cultivadas sofreram o processo de melhoria de desempenho produtivo então quando a gente não entende isso a gente trabalha às vezes contrário a isso então tem que entender o que a gente chama de desempenho fisiológico bom qual é a condição para ter desempenho fisiológico bom das plantas e por fim entender a matriz energética né como como fundamental dentro do processo de de produção de requalificação da propriedade hoje a base da matriz energética da propriedade qual é? bom petróleo até quando nós vamos continuar usando tudo de petróleo até quando a propriedade agrícola vai ficar dependente totalmente de petróleo ok então esse entendimento de requalificação é muito importante por quê? mesmo porque o petróleo é caro pra caramba nós gastamos paga e quem vai ter que pagar isso é a produção de vocês né quais as diretrizes pra requalificação eco-hidrológica então é uma intervenção através de obra já começa assim ó eu vou ter que mudar as áreas eu vou ter que entender a estrada ali e o que que eu vou intervir nela porque dessa forma que ela tá não dá né então é começa entendendo o que que são análises de eventos hidrológicos por que que eventos hidrológicos é importante porque nós temos algumas coisas assim é é é dentro da requalificação conservacionista temos algumas coisas importantes do tipo a precipitação a precipitação por exemplo ela tem uma uma dentro da conservação ela tem um conceito da solo que é uma erosividade então as chuvas com alta erosividade chuvas torrenciais chuvas pesadas se ela pegar um solo exposto fragilizado combate nós não temos chuvas torrenciais aqui tá nós não temos períodos críticos você viu lá o Rio Rio Grande do Sul então sabe uma das causas daqueles problemas lá das causas de ocupação e uso de se distanciamento das questões ambientais que o Estado teve dos agricultores há anos e anos trabalhando é pra chegar num momento que explodiu tudo isso e aí você vai historicamente em 1941 na mesma data nos mesmos dias que Porto Alegre estava inundado no mesmo dia nos três dias que teve foram os três dias de 1941 inundou Porto Alegre e Porto Alegre cometeu o mesmo erro de 1940 ou seja nós não estávamos preocupados a gente não está entendendo nós não temos a habilidade de trabalhar os eventos outro ponto portanto é chamada análise climática análise climática é entender algumas coisas do tipo assim a recorrência climática então assim qual foi o dia que maior mais choveu em Palmital na propriedade lá 2 de janeiro de 1968 aí Bertola estudou lá e hoje nós temos séries históricas para estudar e o professor Bertola tem uma recorrência de 10 anos 10 anos então 68 78 78 98 2008 2018 2028 a propriedade está preparada nesse período que vai vir se a propriedade não estiver preparada vai ter problema concorda comigo? e é histórico isso nós já estudamos isso mas tem uma recorrência climática não é coisa de gordo não coisa que está aí entra na internet bota lá recorrência climática nós temos recorrência climática de chuva e recorrência climática de seca e recorrência climática de geada então estudos da análise meteorológica é muito importante a gente entender isso por quê? se uma prática conservacionista por exemplo um terraço ou uma caixa não estiver preparada para esses períodos vai estourar não há prática conservacionista que resista a degradação própria e os períodos críticos então a pergunta é recorrência climática é uma maneira melhor de se planejar do que uma previsão climática a proibição está ligada com a meteorologia vai chover a recorrência climática está ligada com esses períodos períodos históricos que acontecem de botar o é o ninho lá o ninho vai acontecendo só que a recorrência às vezes casa com um dos dois mas naquele período é um período que vai acontecer isso porque historicamente a gente vem estudando isso é uma probabilidade de acontecer altíssimo é isso e vai porque sempre foi assim você entende? então por exemplo nós temos que entender em São Roque qual é por exemplo a recorrência climática que nós vamos usar há 10 anos por exemplo aqui o que acontece a cada 10 anos e aí começa assim qual o dia que mais choveu na estação? 2 de janeiro de 68 e aí eu vou lá no Instituto Agronômico com o Ângelo de Paz de Camargo com os meninos agora tem o Blen lá o último que tem da climatologia lá estou brincando porque são uns colegas nossos lá aí o Blen que é a recorrência climática de São Roque 10 anos 10 anos? então vai lá que dia foi de 68 aí eu vou perguntar a estação está preparada para 2028? se não tiver o que vai acontecer? as chuvas causaram problema as chuvas ou a estupidez humana? hã? então isso é muito importante dentro de um entendimento e requalificar a postura nossa dentro das propriedades agrícolas entender as tecnologias o conhecimento que existe hoje e a importância de usá-las para que a gente não cometa os erros que nós cometemos no passado lembra dois conceitos a propriedade agrícola é vulnerável vulnerável a quê? as chuvas torrenciais vulnerável a seca vulnerável a vento e ela é fragilizada então todas as vezes que tem um índice de fragilização alto uma coisa que é vulnerável o que aconteceu? Bertola ficou peladão na madrugada pegou e ficou por quê? porque é vulnerável ali está certo isso? estou certo ou estou errado Bertola? ficou ou não ficou gripado lembra daquelas vezes você chegar na escola tudo fodido lá depois dos era incrível né depois dos 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 bairros do cabide que você fazia né então esse diagnóstico de sinais hidrológicos eu vou eu vou trabalhar isso com vocês aí por exemplo um processo erosivo é um sinal hidrológico no rio por exemplo quando você vê o barranco o rio fundo significa que no período de chuva o volume de água que está vindo no chuva é muito maior do que a capacidade do leito então quando dá come e aí o rio fica com a calha cunda então esse é um sinal hidrológico quando você vê um banco de areia dentro do rio é um sinal hidrológico que está vindo sedimento né então essa isso vai criar o que a gente chama de inventário de necessidades para poder trabalhar isso qual a necessidade que nós temos de arrumar de ver e isso vai entender aquilo que os conceitos importantes essa metamorfose eco-hidrológica por quê? porque o ecossistema ele vai trabalhando no tempo e no espaço ao longo do tempo lembra que eu falei que é progressivo é progressivo lento e progressivo tá aí então vai sofrendo um sítio vai sofrendo uma metamorfose e ele vai mudando a característica dele do ecossistema com a água então por exemplo o que significa a compactação do solo? no passado não tinha e agora tem depois que tem o que significa os argissosos como vocês tem aqui decapitados perdeu o A ficou no B não existia isso no ecossistema então é o o lugar que sofreu o processo erosivo ele tem a cicatriz de erosão por mais que eu corrija nós não somos Deus vai continuar o processo erosivo presente nós temos um processo erosivo dentro dessa estação de 40, 50 anos atrás ativos e não é por conta daqui eu estou falando aqui como fosse uma propriedade agrícola então essa metamorfose é muito importante entender esses termos também e aí vem o que dentro da requalificação é o que é chamado hoje o PEP o plano hidrológico da propriedade porque a gente começa a entender a relação da propriedade com as águas eu tenho uma oficina que eu faço só de sobre gestão de águas pega as 10 tipos de águas que tem na propriedade outro ponto é a requalificação de manejo de nutrientes então é muito importante entender a otimização dos recursos naturais dos solos e das tecnologias disponíveis por que das tecnologias disponíveis? porque eu não posso no nível que nós estamos hoje de degradação produtiva tecnologia é extremamente cara então muda o referencial nós tínhamos quando eu era moleque e quando eu fui trabalhar começou a gente falava que nós tínhamos um déficit de tecnologia o problema do Brasil é um déficit hoje será que nós temos um déficit de tecnologia é muito volume muito mais de quando você começou a trabalhar concorda não é? então isso tem que tomar um cuidado isso isso traz essa requalificação esse entendimento então hoje uma coisa importante por exemplo mato mato já não é mais mato para mim entende? é um recurso biológico da propriedade eu tenho que entender como aproveitar ele o máximo possível uma atividade biológica por exemplo causada por mato é muito importante é mais importante do que eu eliminar ele olha que coisa doida você entende? mais importante e eu sei que eu tenho que desfavorecer o mato e favorecer a planta cultivada só que eu não posso estirpar o mato estirpar o mato vem da escravidão isso é uma origem da escravidão porque o escravocrata tem que fazer os escravos trabalhar 24 horas por dia 366 dias por ano então aí um dos indicadores a lavoura estava limpa a lavoura boa a lavoura limpa nessa política nós destruímos o estado de São Paulo com a cafeicultura ela detonou o Vale Paraíba detonou o Ribeirão Preto detonou o norte do Paraná agora foi no Cerrado com uma outra cafeicultura outro modelo de cafeicultura enquanto a gente trabalha nesse modelo a gente tem muito problema nós temos um problema crônico com a cana-de-açúcar hoje a cana-de-açúcar tem um modelo escravocata do lado não mudou faz 200 anos que faz a mesma coisa por isso que apesar de todos os aportes tecnológicos na cultura da cana principalmente na base de controle e operacional e logística ainda nós temos muitos problemas de processo erosivo e os problemas crônicos quando junta cursos d'água e lavoura de cana toda vez que você tiver um curso d'água eu não quero que vocês acreditem em mim vá lá no curso d'água vá lá no período de janeiro fala pra mim porque que tem turbidez alta porque turbidez é quando fica amarelo por quê? porque há escorrimento como que hoje nos dias de hoje a gente consegue fazer agricultura e ainda a gente penaliza o ecossistema aquático então é primitivo ou não é? você entende? então isso nós tivemos uma discussão semana passada em Brotas Brotas não em Jaú que é oriundo e o lá tava lá um monte de gente eu não penso nada não sou contra a cana nem contra nada eu penso o seguinte qual que é a inovação e a criatividade que o setor traz pra nós e a mesma coisa eu pergunto pra hortaliça e pra uva com a inovação e criatividade que os setores estão trazendo pra nós então esses são pontos importantes que nós temos que discutir bem porque precisa mudar esse modelo porque senão nós sofremos muito então as tecnologias disponíveis entender o que tem disponível dentro da propriedade aí começa a entender um pouco o entendimento de corretivo o que é corretivo hoje nós temos corretivos biológicos tem? tem ou não? e a gente se fala corretivo você acha que corretivo é calcária só calcária e não é nós temos que entender que nós temos muitas tecnologias e muitas formas de promover correção e esse entendimento é muito importante pra nós é corrigir níveis de matéria orgânica corrigir níveis de mol matéria orgânica livre corrigir os níveis de cobertura de solo não adianta nós falando isso os caras fazem cobertura de tudo mequetrefe fala que faz plantio direto não é isso? que os maiores problemas do sistema plantio direto o Bertrand está falando isso porque ele é da federação entusiasta e os maiores problemas é que poucos fazem plantio direto da forma que se recomenda muitos falam que faz mas não faz macronutrientes é outra coisa importante tinha que estar junto ali macronutrientes é tudo junto um erro de português o micronutrientes são duas coisas depois eu não vou ficar me falando disso para que tu tivere aqui ele leva um croque na cabeça daí não pode vocês pedem para ele falar isso para vocês a requalificação no manejo de biológicos é outro ponto importante pelo amor de Deus estamos num movimento de adoção de biológico não pode fazer uma agricultura substituição entender e outra coisa importante que vocês tem que entender tem inseticida biológica fungicida biológica que é sida é agrotóxico está claro isso ou não se mata é agrotóxico então seja a matriz química ou a matriz biológica se matar é agrotóxico dentro da requalificação ecossistêmica conservacionista o equilíbrio ecológico faz o controle o manejo ecológico faz o controle caminhar para isso é fundamental eu não posso admitir que a propriedade caminha para usar mais sidas ao longo do tempo é progressivo há 20 anos atrás nós usávamos 10 litros de veneno agora nós estamos usando 30 é ruim estupidez aí você vai nas fazendas e eu peço deixa eu ver lá o histórico de guso de veneno pesticida herbicida fungicida aí você vai ver progressivo tem alguma coisa errada ou não tem de velho é claro que tem é claro cada vez mais que eu uso remédios defensivos mais problema eu tenho quanto mais remédio eu tomo a saúde mais problema de saúde eu tenho ou não então é muito importante isso a gente não fazer subscrição e não ficar iludido de que biológico não é agrotóxico como o químico é a mesma coisa matou aí o bico a coisa mais importante é a vida e é importante o equilíbrio ecológico isso é muito importante como agricultura aí a matéria orgânica então ABD é outra coisa importante que a gente vai ter que aprender atividade biológica diversificada entender matéria orgânica como atividade biológica diversificada vários tipos de matéria orgânica presentes na área isso é muito importante na verdade quem faz todo esse equilíbrio é a atividade biológica tudo controle de pragas e doenças é atividade biológica sabe quem que anda lembra você estava lá o Solismar você falou sabe quem leva pinóculo são os micro-organismos são os insetos que pegam saem de um lugar na patinha no corpo e levam um defensivo biológico lá pra frente são seres fungos bactérias vírus precisa dos outros pra fazer se você não tem atividade biológica diminui pra caramba então precisa entender isso precisa entender que nós precisamos ter muito mato o mato a diversidade lá quanto mais tiver melhor é não é que oh meu Deus isso aqui tudo é importante o que tem que aprender e manejar e os adubos verdes são outro ponto importante também dentro desse contexto porque adubo verde também não é só imaginar adubo verde para cobertura ou fixação de nitrogênio mas sim é que os adubos verdes eles são plantas eles trazem comunidades biológicas inseridas de extrema importância a recuperação da capacidade produtiva então o uso de adubos verdes já é historicamente a gente sabe o problema que nós temos com adubos verdes é que é muito caro então aprender a produzir sementes de adubos verdes no sítio ter uma área para produzir semente é muito importante porque não é se velho quanto está custando hoje um quilo de protalar um quilo de mucuna é caro se você tiver de fazer a recomendação que a função tem que botar dinheiro lá então tem que aprender a cultivar adubos verdes na propriedade agrícola e isso é uma coisa importante entender a cultura da uva e de produção de sementes a cultura do milho e produção de sementes a cultura de hortaliça e produção de sementes de adubo não atrapalhar o que eu estou falando não porque nós estávamos acostumados a ter comprar sementes e lá não tem dinheiro não tem dinheiro não tem semente então isso é muito importante está acabando aqui para nós ir para o campo bom aí está outra requalificação é na gestão do carbono que a gente chama gestão do carbono são quatro eixos importantes nós temos que controlar a emissão nós temos que aumentar o sequestro tem que proteger o armazenamento de água e de carbono e aumentar a capacidade quando eu aumento a capacidade de protossintética na área eu estou armazenando o carbono e entender o plano de conservação e como nós não tínhamos isso se eu falar de conservação de solo para vocês vocês vão enterrar cobertura com ação de produtura sabe falar as coisas básicas de carbono não tem isso então tem que ter um maneiro a forma de entender da propriedade e mesmo porque futuramente a gente tem que comprova isso dentro das propriedades agrícolas fazendo o sequestro de carbono hoje dentro do movimento de carbono no mundo principalmente do pagamento de serviços ambientais e dos créditos de carbono que já estão falando aí vai se dar por bacias hidrográficas os povos da bacia é que vão de juntos trabalhar o maneiro de carbono hoje já tem programas que trabalham com grandes aglomerados hectares por exemplo o mercado livre ele tem uma proposta junto com o IP lá de Nazaré Paulista de trabalhar dois mil hectares na cantareira de sequestro de carbono e vai dar quantos 780 agricultores participando do programa e o pagamento é para os 700 agricultores não para um e aí vem o entendimento do que significa é a comprovação de como isso deve ser feito é a mesma coisa de certificação certificação do orgânico certificação de ecológica então vai ter que aprender a ter essa organização aqui embaixo para entender a conservação do carbono lá dentro então é muito importante dentro do do carbono porque era uma coisa que nós não tínhamos na pauta das propriedades como a dinâmica do carbono na propriedade ocorre e ela está nas áreas úmidas nas áreas protegidas na logística nas estradas nas construções animais então é uma dinâmica acontecendo aqueles quatro elementos acontecendo isso a todo momento e aí nós vamos acabando tendo domínio sobre isso esse é o modelo do IAC que a gente está propondo de gestão agroambiental de carbono e aí quando fala modelo de gestão eu estou pegando os quatro eixos ali e trabalhando também as três dimensões da gestão gestão administrativa gestão gerencial gestão operacional gestão a palavra gestão significa um conjunto de atividades gestão administrativa um conjunto de atividades para administrar a palavra chave burocracia tudo o que for burocracia tudo o que for planejamento custo contabilidade treinamento venda contra o raio que for então está dentro da gestão administrativa gestão gerencial gerenciamentos a palavra chave são otimização de recursos otimização recursos humanos recursos tecnológicos recursos naturais tudo que entra para dentro produzindo o que produzindo solos produtivos produzindo sequer de carbono então gerenciar uma propriedade é diferente de administrar a propriedade então entender a gestão gerencial que é entender os recursos que entram e como tem que sair lá os produtos e a gestão operacional a palavra chave é a função função se tem função de cobrir a função de melhorar atividade biológica função de proteger se tem função tem procedimento se tem procedimento tem um padrão que padrão como é que é o seu nome é padrão é é é claro isso o padrão seu o seu jeito de fazer então isso é uma coisa importante porque é onde a gente vai trabalhar junto com os agricultores aí entra o chamado plano de requalificação conservacionista na propriedade que vai ter essas três atividades grandes para a gente requalificar a conservação de solo lá dentro e aí nós vamos caminhar para a construção do que chamam de um plano de requalificação conservacionista primeiro os objetivos adequação das mudanças climáticas nós vamos ter que fazer isso e vocês acreditando ou não só pelo fato de entender análise climática só de entender um pouco mais a inserção da propriedade dentro do clima já dá a readequação legislativa porque nós temos várias só de ambiental nós temos seis a sete leis grandes código das águas código de proteção da natureza pines ambientais você entende conservação do solo então tem que entender essa reação por quê porque nós tendemos a produzir as propriedades nossas saindo fora do código florestal por exemplo só só mantém lá ainda fica brigando porque tem 15 metros depois cuidando de chelique lá o desenvolvimento de ocupação e uso quando fala desenvolvimento significa aprimoramento aperfeiçoamento qualificação o manejo da agregação do solo isso é outra coisa importante que eu falei para vocês não é porque eu sou de solo que isso é importante porque não existe sistemas eficientes que não sejam agregantes então se a gente quer fazer um sistema conservacionista você não pode ter a desagregação então tem que inserir isso em todo lugar tudo tem que imaginar como que o solo tem que se juntar que a composição tem que ficar agregando e a preservação do chamado patrimônio natural que é a natureza dentro e a requalificação cênica por que? por que que é importante? porque ela é fundamental para nós ok? então toda vez que tem beleza cênica você fica feliz ou não fica ou você gosta de ambientes degradados ok? e por que que a gente facilmente aceita degradar as propriedades? por que? porque não tem essa ótica não tem isso e se a gente trabalhar continuamente como a gente faz por exemplo no jardim da casa sempre vai ficar feliz e o que que nós precisamos? de agricultores tristes ou agricultores felizes? entende? o que que você quer no futuro? ser mais feliz ou mais triste? se você continuar degradando você vai arrumar por uma tristeza infinda que é o que traz a degradação humana, né? aí entra o acervo documental como é que trabalhar isso hoje nós temos as imagens digitais são poderosos nós podemos trabalhar aí os mapas plano altimétrico da propriedade o mapa pedológico então tem vários vários documentos que a gente pode trabalhar para fazer a requalificação isso aí é um outro objeto da gente poder trabalhar com vocês aí essa a construção da compartimentação de área lembra que eu falei das seis áreas importantes a qualificação de análise de cenário o circuito chama reambulação é um termo desculpe de colocar reambular é um termo moderno que veio junto com as imagens digitais que é você olhar a imagem e pontuar fazer um circuito de vídeo que nós vamos fazer com a imagem sua aqui você entende? então chama reambulação qual é o circuito de reambulação da propriedade você olha a imagem dela por cima eu vou ver isso vou ver isso é como se você fizesse um circuito que você irá verificar para poder começar a fazer o plano então a gente vai falar bom, eu vou ver dez pontos como é que chama a sua propriedade? reambulação do xingu é o circuito de pontos que eu estou usando para fazer o planejamento entende? aonde é que eu vou olhar ele para checar e fazer o cenário lá e com o tempo em tempo eu vou aumentando ou diminuindo os pontos você entende? eu vou usando de uma metodologia quase que de um plano de amostragem para a gente poder fazer o planejamento do trabalho porque isso é progressivo cada ano eu vou trabalhando assim estou atrapalhando o que eu estou falando? não eu vou explicar então mais para frente e aí você vai lá a caracterização dimensional dos comportamentos tem áreas de produção por exemplo área 1, 2, 3 aqui quantas áreas nós temos produtivas aqui? 25 então quando fala tem 25 porque são 25 talhões são coisas diferentes são áreas diferentes cada uma delas você vai ter que entender essa requalificação é a mesma coisa com áreas de proteção você tem vários tipos de áreas só de você analisar as áreas de EPP por exemplo o comportimento elas em áreas bem protegidas médias e degradadas por exemplo você vai fazendo assim e vai montando o projeto bom Tivelli ajuda eu aqui meu filho para nós puxar aquela imagem lá bom eu quero acabou essa base teórica aqui eu vou deixar vocês falar um pouco porque aí ó esse é o nosso desafio ok então vamos começar do 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 fundo lá do da última coisa que eu falei para vocês então vamos pegar se não falou de áreas lindeiras então ó eu vou fazer um circuito de trabalhar aqui tá certo ó ó ó ó é isso assim aqui né aí tá caminhar então tá vai pronto o estado de São Paulo aqui né certinho né então parece o estado de São Paulo mais ou menos né então aí ó a gente vai um ponto aqui ó por exemplo um ponto nessa parte alta aqui ó é diferente desse ponto aqui tá certo ó que é diferente desse ponto aqui ó que é diferente desse que é diferente desse então por exemplo aquelas áreas lindeiras entende eu faço o circuito olha aqui ó tem uma estrada que corta ela aqui tem outra aqui nós temos caminhos aqui tá vendo ó então eu começo a entender o que as áreas de locomoção da propriedade e eu vou fazendo eu vou pontuar ó o que que significa esse ponto aqui ó olha por que que tem essa cor aqui o que que significa isso aqui a estrada aqui nesse ponto no ponto mais alto que eu imagino que seja aqui certo ó aí o que que significa esse trecho que desce você entende eu vou eu vou pegando as seis áreas e vou pontuando lá eu faço lá um 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 circuito de reambulação eu vou ver dez pontos vinte pontos quinze pontos a partir dessa análise eu consigo montar um plano de trabalho não é o melhor que tem mas é o que pelo menos que nós temos né então é a mesma coisa áreas construídas ó nós temos aqui uma área construída nesse nível né nós temos essas áreas essas áreas nós temos um trecho aqui ó temos outro temos um pedacinho aqui ó parece que tem aqui também tá vendo ó então essas questões são importantes pra gente entender quando eu for trabalhar áreas de proteção olha essa área aqui ó né o que que significa isso o que que significa isso aqui ó né não tem água aqui meu filho não né onde tá aqui ó olha 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 tem uma nascente dele aqui né ó ele é uma bacia de primeira ordem tá vendo ó ele tem outras nascentes aqui ou não não é uma só mesmo então aqui são três baciazinhas de primeira ordem então isso possivelmente é uma bacia de segunda ordem ok então esse trecho aqui ó ele é muito importante como área de protegida dá pra ver as diferenças que tem quando ele passa onde ele passa olha ele nessa situação ele aqui ele totalmente protegido né então são pontos dentro da requalificação que a gente vai construindo isso né então sempre as seis áreas são objetos da gente poder trabalhar e aí o que que eu faço eu vou ó isso aqui é áreas de produção áreas produtivas então veja ó essa área aqui ó é completamente diferente dessa que é diferente dessa que é dessa é só eu olho aqui puxa aqui parece que tem uma estradinha parece que tem um processo de degradação aqui ó da mesma forma que aqui tá vendo ó eu vejo sinais ó sinais de degradação parece umas umas manchas eu não sei o que é se eu não sei eu marco o ponto pra ver ok vou lá ver então eu vou eu vou faço o circuito né de pontos nas áreas e vou fazer análise de evidência e áreas de consequência consequentemente eu vou colocando isso na francheta quando eu pedir pra você pra isso aqui é porque nós vamos fazer esse povo olhar lá ver aí vai anotando ali o que que você tá vendo o que que eu acho que e aí na medida que a gente faz não precisa ser esmerado você entende a luz do agricultor não a luz do agricultor bate aqui né dê uma tapa na sua você vai botar isso em mim então tá claro isso então é nós vamos sair aqui e aí eu trouxe uma uma extraquitana aqui ó que é pra matar às vezes a vontade de mexer pro solo certo então eu trouxe um trado que é uma que é um instrumento importante de manter no sítio aprender a tradar pra fazer a mostragem pra ver o que que tem no perfil do solo então não precisa ser um trado mais ou menos chique como esse tem trados diferentes mas tem que aprender a fazer isso aqui é um outro aparelho que chama penetrômetro eu vou mostrar mas também não precisa ser igual a esse aqui e aqui dentro da caixa tem uns peneiradores tem umas coisas que nós vamos trabalhar lá ok bom já tem boia aí então vamos comer então pera só um pouquinho vamos tem alguma pergunta vamos bater um papo aqui eu foi um monólogo aqui deu acelerar pra gente poder dar tempo alguém quer dizer alguma coisa o Tivele vamos vamos ajudar o que que você achou dessa baba de quiaba aí pessoal o Tivele tá falando aí pra lá vamos ver é que essa área da unidade nossa cinquenta mil nós temos a selva tudo era uva incluindo essa área de mata onde você caminha pela área de mata você muda bem os panorros e dê três carregadores que tem lá tá 70 anos atrás essa área deixou de ser explorada a mata recuperou essa faixa aqui esse espaço em 2009 em 2009 foi recuperado uma data de 16 mil e 70 mil de águias 80 espécies diferentes da mata atlântica e uma compensação feita pela edificação da afora de pavá e por isso a área de 44 hectares ela tem mais ou menos 75% da área coberta de floresta hoje justamente pela vulnerabilidade que o sol tem a medida que nós saímos daqui da frente de mar e nós estamos de clara o sol se torna mais arenoso aqui é mais arenoso aqui é aqui na município é a marca da câmara aqui é o panalto verde e nós recebemos uma grande quantidade de água que desce nessa estrada que fala o panalto verde com toda essa faixa que quando tem asfaltada área lindeira está jogando água lá dentro toda a caixa de floresta de água joga água aqui para dentro na época a prefeitura fez aqui um sistema de conservação e mais ou menos foi aqui existe uma grande bacia de filtração de água que há anos não é que mais a manutenção da bacia em meio das caixas de coleta desse clórido hoje que o vírus do lixo é intermitente em função dos vírus de água que ocorre aqui em cima e principalmente pela característica do sol de boa água que o marco de lágrima que nós não caminhamos para cá que ela torna o problema do sol dos subidores de água depois que foi feita essa recuperação de água inclusive nesse pedaço aqui nós diminuímos muito a inundação que havia aqui na passagem do Correio do Rosário que saia aqui embaixo na Avenida Bandeirantes então hoje essa máquina pode dizer que ela acaba sorvendo boa parte dessas chuvas e esse é o pedaço que eu falei vai estar aqui nas fichas de 80 milímetros e ocorre uma gota de água que ela não tem que ser assim tá então eles são de toda essa parte do bairro aqui e o esgoto analisa para cá tá vendo ele já tá dando as evidências aí esgoto a água desculpa só cortando para usar a terminologia da análise da requalificação então ele tá nas áreas lindeiras pontuando tem esgoto tem quer dizer vamos ter que fazer entender como arrumar isso né inclusive é curioso olhar aqui dessa passagem que é aqui na pedida que é o pódio 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 né outro fato interessante que nós conseguimos incluir nessa área no plano municipal plano diretor ambiental né tornando ela uma área de amortecimento da mata da cama né porque hoje se isso for urbanizado ou qualquer outra minha estimação que seja tirando a cobertura vegetal o centro de São Roque será inundado é uma área de proteção onde o centro de São Roque e o gerante eles pegaram isso aqui não acho isso eu só queria perguntar em relação ao norteamento sempre o norteamento procura diminuir as áreas de né de batista projeção na área urbana né nós temos um outro projeção municipal com nós nascentes armas especiais e sim um local que era para ser projeçado para ser vivo numa área de amortecimento eu fui diretor do meio de engenho de formação por um ano em 2013 desde 2014 aí a prefeita contou aquele perante ela falou pessoal o que você acha de eu construir casa popular naquele local eu falei eu como diretor de meio ambiente eu sou contra você vai dar um tiro no pé bem rápido porque é a menor porta ao sinéssica da cidade toda enxurrada em terminada em baia abre na viagem na caminha e lá para o local e para você conseguir fazer uma boa é difícil custa dinheiro daí entrou o filho e falou assim pra mim deixa que o jacolado resolve não se vê que o jacolado fora os caras do jacolado que estão preocupados com o aí quando foi trabalhar no novo plano diretor o que que ele tivesse tornar aquela área que ela pode ser retorrestada ou pacífico de retorrestamento uma área revidencial e o prefeito atual o filho da ex-prefeita por uma variedade pessoal por desejo da mãe está construindo o cara popular e nós não conseguimos segurar eu fui processado por conta de rever o processo porque eu fui lá na cama eu falei da sua foto eu não vou falar na área que nós tiramos um ano passado e o ponto dele foi pedido que nos tiraram a ex-prefeição alguém quer falar alguma coisa mais? o cláudio vai falar e está querendo falar vamos ver um minuto desculpe eu que eu tenho que dar uma coordenada aqui se não uma pergunta técnica mas como a gente já trabalha muito tempo com produtores da região de Iuna a gente conversou sobre isso e aqui tem poucos produtores de lá acho que não sei se alguém de Iuna mas é um dos maiores polos produtores de hortaliça centurão verde do estado de São Paulo e talvez a nova região que atua na bacia de Paralanga a referência que abastece toda a região a pergunta é a sua experiência de tantas andanças como trazer esses produtores juntos para terem acesso a essa tecnologia poder público privado como a melhor experiência que o senhor viu para trazer produtores participarem e terem acesso a esse tipo de informação então hoje por exemplo nós temos um problema crônico de falta de produtores para um erro estratégico de modelo de interna de assistência até extensão rural que a gente tinha porque a gente trabalhou muito a base da tecnologia e aí o que aconteceu aconteceu que com essa modernização da informação o produtor recebe toda a base tecnológica não precisa de um gordo para ficar falando para ele o que vai fazer então esse é um dos problemas agora essas questões trazem uma nova ordem de agricultura que é esse um outro modelo de ATER que é um chamado ATER construtivista construção de nova uma nova agricultura dentro do plano da cidade que nem São Roque por exemplo na minha se eu for dar uma opinião sobre um plano de desenvolvimento agrícola e efetivamente a primeira condição que a gente tem que ver é como é que o território foi fragmentado então é óbvio que aqui o que aconteceu a fragmentação levou a um conjunto enorme de pequenos e médicos produtores então nós temos que ter uma estratégia diferente lá por exemplo em Iuna eles tem um foco eminentemente econômico econômico é só a produção porque e eu não sou contra isso agora nós vamos ter que entrar com o conceito lá de chamada agricultura de serviços que é está vindo já um movimento dos serviços ambientais e tal o agricultor não ser só produtor de produto de alimento mas ele é produtor de coisas que a cidade está precisando então já começa a fazer assim Ibiúna qual é a agricultura que Ibiúna precisa essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer na medida que a gente vai vendo isso nós vamos montando o arquétipo do agricultor que nós estamos precisando ele é hoje um arquétipo não vai deixar de ser produtor de uva ou de produtor de hortalição mas o que ele precisa produzir mais então esses projetos de requalificação esse entendimento que já vai preparando e tem que preparar o restaur para uma nova ordem que é essa agricultura de serviço e a única forma da gente trabalhar isso é uma discussão ampla de um modelo de ATER mais efetivo para isso esse modelo que a gente tinha de fazer curso e levar fazer churrasco não funciona mais isso não funciona então nós vamos ter que trabalhar dentro do circuito de bacias hidrográficas que já começou mas a gente é muito vamos dizer incipiente o programa de bacias hidrográficas e essa foco ligado com esses povos grupos de agricultores então nós temos um trabalho por exemplo lá em Louveira no qual a gente conseguiu entender o pagamento de serviços ambientais como uma estratégia da cidade e não só o pagamento de serviços ambientais dependente do poder público então quando foi dependente do poder público a gente tinha um agitório para os agricultores a prefeitura ir lá a semana na câmara o pagamento de serviços ambientais aí dá um agitório 100 reais por hectare o agricultor dá risada aí ele vai lá que ele quer vai ganhar lá um dinheirinho que ele pega só que há um grande compromisso que a gente chama assim que é uma 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 cooperação social a mesma empresa que ganha dinheiro com os agricultores porque ela olha por cima como ganhar dinheiro em Ibiúna com insumos com máquinas com você entende essa empresa ela tem uma coparticipação então é isso que a gente está fazendo a promotoria ela ela traz hoje uma mesa de diálogo o promotor quando vai evoluindo ele traz puxa uma mesa de diálogo e essa pergunta é uma pergunta que aperta para a raqueta qual é a agricultura que Ibiúna precisa e na medida que você vai vendo que esse modelo de ocupação e uso das terras do território está levando o território a um caos ambiental você vai entendendo que tem que outras formas dos agricultores e aí esse é o começa o movimento primeiro o agricultor se deixar formar e os técnicos precisam ser capacitados justamente para poder fazer esse tipo de ATER quando fala ATER é a sigla de assistência técnica e extensão rural AT ATER a palavra-chave de AT é orientação eixos orientativos organizar isso e o ER extensão rural a palavra-chave é educação então eixos educativos como orientar adequadamente os agricultores e como formá-los para uma nova agricultura que Ibiúna está precisando não sei se estou sendo claro o que estou falando então isso é fundamental dentro do um corpo de um que a gente chama da cooperação social que hoje está vindo pela promotoria os promotores do meio ambiente estão evoluindo a questão do direito ambiental ele está evoluindo muito e a promotoria está cada vez mais sofrendo e a sociedade ela precisa entender isso porque ela na verdade nós temos um conflito de interesses e uma convergência de interesse então quando Ibiúna for bem todo mundo vai bem e não pode ter só algumas empresas interessadas em explorar o potencial econômico de Ibiúna e tirar a economia dela e levar para fora e deixar o agricultor com responsabilidade ambiental lá não sei se estou sendo claro o que estou falando então por isso que chama cooperação social isso o Canadá é muito forte nos Estados Unidos está muito forte a Europa vem vindo cada vez mais um pouco do que vocês fazem aqui com o advento do turismo e tudo é um pouco de cooperação social dentro disso e esse mesmo modelo por exemplo que eu vou usar o que eu imagino da situação que está o turismo aqui é que houve uma cooperação entre todo mundo para que ocorresse um turismo bom aqui e tornasse São Roque como um destino turístico então um pouquinho de cada um fez esse destino a mesma coisa vai ser para as questões ambientais nós vamos tornar os territórios melhores com cada um fazendo um pouco e esse propósito de requalificação ela vem dentro disso de gestão agroambiental de territórios municipais como trabalhar isso como desenvolver e a terra ela é fundamental porque senão a gente fica com um modelo de terra tecnológica recomendando adubo recomendando veneno recomendando agricultura orgânica recomendando agricultura ecológica recomendando sempre focando no produto no produto não no ambiente no todo e não também numa mudança dentro do agricultor a necessidade dele se deixar formar que é essa pergunta qual é o agricultor que biúna precisa aí você vai ver no fundo quando a cidade começa a crescer os agricultores vão empobrecendo por quê? porque a cidade ela consegue a economia para financiar a agricultura em outro lugar e os agricultores começam a perder dinheiro tem que ficar vendendo coisa para o seado tem que ficar vendendo cada vez mais mais sofre com isso nós tivemos esse problema cadê o Adão? não é o Adão? lá na região nossa lá né Adão está pescando porimba ou o quê? então lá nós tivemos nós temos dois colegas de Jundiaí não é isso que aconteceu lá? baita de um problema dos agricultores em determinado momento começarem a empobrecer não ganhar dinheiro pô aí eu falo ah agricultura não dá futuro agricultura não dá jeito entende? por quê? porque a cidade tem um profundo desprezo dos seus agricultores porque na verdade ela não sabe porque o agricultor está com produto e ela compra uva do Chile mais barato do que a produzida lá você entendeu? um ponto importante que o senhor falou se realmente o poder público não tem interesse e a promotoria é um caminho interessante para dar um rato o poder público tem até interesse só que ele não sabe e a gente nós tivemos um problema da deterioração da qualidade de políticas públicas dos municípios você olha essa imagem olha a pressão que a gente fala uma fagocitose urbana está vendo? pressionando está em cima então tornar o território da cidade crescer foi confundida com o desenvolvimento não tem nada a ver crescimento é expansão é quantitativo e desenvolvimento da cidade é qualitativo então em contempo há uma pressão dos quatro setores organizados da sociedade que é a indústria o comércio a construção civil e o mercado imobiliário eles dominam todos os estruturas e os outros setores como a agricultura ficaram meio desestruturados então essa pressão desse modelo né aqui de pressionar essas áreas e por que que pressiona porque cada vez mais é um atrativo estar ali cada vez mais está próximo estar ali cada vez mais é melhor estar em um lugar bonito você entende? tudo isso é o que traz e não há uma discussão clara dentro da cidade e aí o que acontece como a prefeitura o poder público ele é dividido em secretarias e nesse momento político que nós cada secretaria passa a ser um feudo então tem um interesse focado você quer dizer uma coisa só não trabalho todo o prefeito trabalha todo vou melhorar a cidade só que há um conflito de interesse de secretários por conta que nós temos um problema de ordem política de confusão do que que significa desenvolvimento municipal e e como lidar com o crescimento municipal entende? e isso que são problemas que não é privilégio daqui né são de todos os municípios por isso que precisa de um outro modelo de ATER esse é um dos problemas que a CATE sofreu muito nós temos um problema no Instituto Agronômico e na CATE que são os dois órgãos vamos dizer de fomento da agricultura de São Paulo e outros mais outros institutos e a gente sofre também um desmantelamento porque os nossos dirigentes não tem essa noção e não se deixam formar também e aí que vai a promotoria então quando a promotoria chama por exemplo às vezes eu ajudo muito o promotor o promotor pede oh chama especialista aí leva lá você vai lá e fala o promotor a primeira coisa que você tem que fazer é uma mesa de diálogo aí orienta o promotor o promotor lá esse em Jaú que eu falei em Brotas lá era um sarro uma briga eu chego lá em Brotas lá chamaram aí eu e Isabela porque foi foi pelo pelo secretário tem que responder lá a briga entre o setor de turismo e os caras de cana aí você imagina entrando dentro de uma sala que estava de um lado com um monte de metralhadora o outro com outra metralhadora os caras da cana levaram o professor da exalto que disse a multikabala Brotas lembra disso você estava lá puta merda aí você tem que chegar no final sabe qual o problema de vocês é a hipocrisia dessa sociedade nojenta eu sei um setor brigando com o outro e a cidade sofrendo então tem que aí a promotoria tem toda a raqueta dos caras tem que sentar na mesa e conversar por exemplo bacias hidrográficas são bem comuns você quer que uma bacia hidrográfica gire uma tragédia ambiental ou você quer que ela vire um super hábito ambiental para o município nós já sabemos o que significa os rios urbanos nós sabemos o que significa urbanizar dessa forma o Tivelli estava acabando de falar que teve enchentes pra caramba e diminuiu a enchente essa área ensina a gente sobre algumas coisas então por isso que o diálogo é muito importante a mesa de diálogo ela vai caminhar para isso nós querendo ou não querendo uma das funções de uma oficina dessa é justamente sensibilizar vocês pra isso tem solução que nós podemos caminhar que a gente pode evoluir com outros olhares não é fácil mas tem que caminhar vamos lá o Léo está olhando para a minha cara aqui o Toquinho está pedindo para o pessoal vir para frente para fazer uma foto de todo mundo junto e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto